Digno é o Cordeiro, que foi morto, santo, santo, ele é. Um novo cântico, alguém se acerta, sobre o trono do céu. Estou vestido do arco-mirim, longe do fogo, mundo e relâmpagos. Com dor e sombra e glória, força e poder pra sempre, amor e correi eternamente. Santo, 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 Deus todo poderoso, que era reia de mim. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Amém. Estaviado, estaviado, eu ligo ao ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é força, é flor e multivina, misteriosa, água viva. A CIDADE NO BRASIL Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é a reina de mim. Com a criação meu canto, com o amor e o ventre de Deus, és tudo para mim e eu Te adorarei. Amém.